Fala galera que curte o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Galera, hoje estou aqui com uma oportunidade para você que tem categoria E, mas não tem experiência ainda. A Transpanorama acaba de abrir uma escolinha para motoristas sem experiência. A Transpanorama sempre vem abrindo as escolinhas e acaba contratando os melhores condutores. Então vamos lá para os requisitos. Você precisa ter a CNHI, você também precisa ter a EAR, que é Exército de Atividade Remunerada, e também tem que ter o curso MOP. Você tem que ter vivência como motorista de ônibus ou caminhão. Então ali se você já teve, como é que se diz, já dirigiu o caminhão, já dirigiu o ônibus, você já pode estar participando do processo seletivo aí, tá bom? Você aí que diz que não tem experiência na carteira, que só tem aquela tal de carta frete, Então você pode estar participando desse processo seletivo. E você também precisa estar residindo no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul ou Paraná. A oportunidade é para esses três estados aí. A duração do curso é de 22 dias. E a empresa vai oferecer material didático, alimentação e alojamento. E a empresa vai contratar os melhores alunos para trabalhar na Transpanorama. Então se você deseja participar dessa escolinha aí, você deve enviar o currículo aí para o e-mail Escolademotorista.transpanorama.com.br Você tem até o dia 30 de 11 de 2020 para estar mandando aí o seu currículo atualizado. Em caso de dúvida, você pode entrar em contato com o telefone que é o DDD 44 91027819. Então essa é a oportunidade de hoje, tá galerinha para o motorista sem experiência. Eu desejo boa sorte para vocês aí, tá? Se você está assistindo esse vídeo hoje, já manda seu currículo logo. Não fique esperando não, porque essas vagas geralmente são muitos candidatos. Tudo bem? Um forte abraço para você e desejo boa sorte. Tchau. 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 Tchau.